Listen to your heart. É uma música do Rockset. Fez muito sucesso nos anos 80, 90. Em síntese, escute o teu coração. O problema é que o teu coração às vezes te coloca numa fria, né? Então eu te diria, escute o teu coração, mas leve o teu cérebro junto. É claro que parece ser muito romântico, você seguir unicamente teus instintos, não é mesmo? O problema é que teus instintos podem te colocar numa fria e não vai ser o teu coração que vai te tirar dessa fria. Quem tira você de uma fria é o teu cérebro. O cérebro está a todo momento ponderando, né? Ele está sempre calculando, ele está sempre esquadrinhando, ele está levantando prós e contras. Mas os poetas aí, os amantes, dizem que se você for muito racional, você nunca vai se entregar ao amor, nunca vai ser feliz. Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas o fato é que muita gente cai em rascadas grandes e depois não consegue sair delas, sendo muito irracional. Então eu te diria isso. Siga o teu coração, mas leve teu cérebro junto, né? Porque ele pode te ajudar aí a ponderar, quem sabe, os excessos do coração. O coração, ele é desmedido, ele é realmente afoito, ele se entrega fácil. Já o cérebro não, né? O cérebro está sempre ali te puxando, te segurando. Então talvez a dobradinha entre um e o outro seja o que vai te trazer ao mesmo tempo a emoção e a segurança, né? Não adianta você viver momentos lindos, momentos intensos e colocar tua vida em risco. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom.